Essa semana vai acontecer o maior torneio de fisiculturismo do ano, o famoso Mr. Olympia. O evento vai acontecer entre os dias 10 e 13 de outubro, mas infelizmente já houve a confirmação que 8 grandes atletas não vão participar do torneio desse ano. Entre esses 8 tem alguns brasileiros que eu já vou te mostrar, mas já comenta aqui embaixo quem que você acha que vai ganhar Classic Physique, o Chris Bambster ou esse ano o Ramon Surpreende. E também comenta aqui embaixo quem vai ganhar a Open. Na minha opinião o Dereck mantém o seu título, mas comenta aqui embaixo quem que você acha que vai ganhar esse ano e bora pra essa notícia. Além de Nick Walker, 8 grandes atletas estão fora do Mr. Olympia 2024. O primeiro é o Ruff Diesel, um dos principais nomes ali da Classic Physique, pequeno mas com uma linha incrível, decidiu não competir pra focar nas melhorias do próximo ano e voltar melhor ali em 2025. Na minha opinião essa foi uma coisa acertada já que ele vem tendo mais colocações ano após ano. Inclusive esse ano eu acho que ele não ganhou nada. Outro grande atleta é o Rubial Mosqueira, que é considerado ali um dos atletas mais promissores do cenário, mas não conseguiu garantir a sua vaga pro evento de 2024. Outro grande atleta é o Michel Criso, que alcançou ali o Top 7 em 2023, mas passou por uma cirurgia no ombro, o que impossibilitou a sua participação no evento desse ano em 2024. Lesionado, infelizmente, não tem como. Outro atleta é esse Tônio aqui, que chamou bastante atenção durante o Arnold Classic Brasil deste ano, mas decidiu não competir no Mr. Olympia de 2024 por motivos pessoais. O Big Remy ganhou o Mr. Olympia em 2020 e 2021 e esse ano também decidiu não competir. Na minha opinião o Big Remy está em decadência na carreira, então é melhor ele ficar tranquilo e não botar saúde em risco à toa. Uma vez que tem grandes atletas Open surgindo e ele praticamente não tem chance hoje em dia. Outro grande atleta é a Angela Borges, que simplesmente sumiu dos palcos, todo mundo está achando que ela vai se aposentar e na minha opinião isso vai acontecer, até porque tem outras atletas dominando a categoria. Esse daqui é um que eu não conheço, mas é um atleta iraniano, que conquistou a sua vaga ali pro show, mas a sua participação foi negada devido a sua cidadania árabe. Só que eu ouvi um comentário aqui, desse rapaz que disse que ele teve o visto negado, não tem nada a ver com o Olympia, banho na participação dele, nem nada do tipo. Ele simplesmente teve o visto negado. Outro atleta, essa eu não conheço, Jennifer Dory, atual campeão da biquíni, também não vai competir esse ano e está focado em outras áreas da sua vida. Outras coisas mais importantes, pode ser casar, ter filho ou se não na parte empresarial, alguma coisa assim. E por último, o Nick Walker, que sempre vem grande, sempre chama bastante atenção e esse ano é mais um ano que ele não vai competir. Além desse, também tem outros atletas brasileiros, como esse daqui. O Diogo Montenegro, que decidiu não competir esse ano, em decisão dele e do técnico. Tem esse daqui também, Gabriel Gonçalves, que é um brasileiro ali que conseguiu a vaga mais jovem da história, também não vai conseguir competir. E o Livinho e o Junior Gorilla também tiveram seus vistos negados. Comenta aqui embaixo se você está ansioso para o Olympia, assim como eu, que gostaria de saber. E qualquer novidade, eu venho e faço outro vídeo desse rápido aqui no canal.